Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Tamila Angela E nesse vídeo você vai acompanhar junto comigo um dia aqui em São Lourenço Na casa do meu amor, da minha amiga, da minha Jafinha, que eu vou passar o dia hoje com ela A gente tá tudo destruída do show de ontem, minha gente Estamos destruídas, mas a gente já vai se recompor, né Jafia? A gente já vai se recompor, que hoje a gente vai malhar juntas, né? Fazer o que, mãe? Nada é a programação da gente comprar pão Eu tô precisando me acordar, galera, porque eu vou mudar minha vida ontem, eu tô Ai, tô, eu tô rindo Ai, meu Deus do céu, eu vou me recompor aqui com ela, vou tomar um banho, vou trocar Minha gente, olha, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui no espelho as minhas condições Que nem roupa, a roupa eu tirei, eu dormi de roupa, ela ainda tirou a roupa dela, mas eu dormi de roupa É isso, minha gente, ainda tô com a mesma roupa Mas eu vou trocar de roupa agora, vou tomar banho Ou só trocar de roupa pra ir comprar pão, né? A gente é assim, porque... Você tá me filmando? Tô te filmando, vai, não te liga O que que eu vou falar? Não sei, você não tava falando, dona Ela tá beba ainda, minha gente Não, eu não tô viva dela, eu tô com sono Porque segundo dia de festa, hoje tem mais E aí eu tenho que me recuperar Porque daí eu vou parar com o sem-vós, galera Pelo amor de Deus Eu vim ao mercado, minha gente, vou comprar alguma coisa pra gente comer Pão Pão, não é fácil, galera Por gentileza Estou chupando o cana, menina Tirando a casca da cana do dedo Meus amores, vamos tomar café agora Pão Isso aqui é o que mesmo? A outra tá tremendo de ressaca Ai, bolinho, né? Isso aqui é o que mesmo, já? Lolita, né? Tipo lolita, minha gente É isso E vamos comer Eu vou treinar, né? Não sei como, viu? Não sei como Porque a ressaca tá grande ali Mas você não tem noção, não Tá pesado, pelo menos pesado Mas hoje tem lá Tá me arranhando Meus amores, tô cuidando aqui pra ir pra academia, ó Coloquei essa roupa aqui, ó Esse topzinho Esse short E vou colocar uma camisa por cima Pra não ir assim tão nua, né? E a gente vai treinar Já tinha marcado há muito tempo, né? De quando eu vim pra cá A gente vai pra academia daqui E hoje a gente vai Minha gente, sério, eu tô muito acabada Eu preciso urgentemente cuidar da minha pele Cuidar mais de mim, né? Olha essa olheira Tô de olheira Minha pele toda manchada Por causa das crises e ansiedade Vou voltar pra cuidar Se Deus quiser Oi, meus amores Agora a gente tá indo pra... Academia Fazer o treino que a gente já tinha marcado, né? Já foi há um tempo e não tinha... Até hoje não tinha feito, né? Faz tempo, ó É Isso é mais pra nesse treino Faz tempo Vou tentar gravar um pouco pra vocês lá Vou tentar Porque como é lugar novo Talvez eu vou ficar muito... Com muita vergonha, né? Maravilha Tu não sabe como eu sou Eu ainda tô me recuperando É Eu tô mandando de sete horas Tá pior, hein? Caramba Ó, minha gente Como é a academia aqui, ó Essa parte aqui de cima É só braço Aí lá embaixo Depois eu mostro pra vocês É perna Aquilo que a gente vai fazer é perna Não é só que as meninas treinam pra... Pra PM Aí elas vão fazer barra Rapidinho aqui Mas muito top Top, top mesmo E aí 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 Meus amores, aqui é a parte de baixo Aí já, Fiali, dá um oi Oi Muito top Aqui é só a área de perna Lá em cima fica a área de braço E aqui a área de perna Então meus amores, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou um pouco curto, né? Mas é porque eu não fiz muita coisa lá nesse dia E eu queria... Boa noite Tô xerido, né? E eu queria mostrar pra vocês, né? Um pouquinho de como foi lá Esse vídeo era pra ter saído semana passada Mas aí eu tava meio assim de postar Rapaz Mas aí eu tava meio assim de postar Porque o vídeo tinha ficado pequeno Mas aí eu já decidi que iria postar Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo com os amigos e amigas de vocês, tá? É isso Se você ainda não é inscrito, se inscreve Deixem aqui nos comentários Ideias, minha gente De vídeo Pelo amor deus Eu me mando no direto aqui lá no Instagram Meu Instagram eu vou deixar aqui também Por aqui Manda ideia de vídeo Porque ultimamente tem faltado ideia de vídeo pra vocês Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês daqui uns dias E a gente tá comendo pudim Não é, mamãe gostosa? Vou sair do Brian Mas no momento certo eu vim contar pra vocês Certo? É isso Um beijo pra vocês Até mais Tchau